A gente tá tão gostoso Encontrando pra se amar toda semana Mas eu sei que você já tem um namorado Também sei que ele não quer me ver do seu lado Quando se encontra um amor Desses que abala o seu mundo Coração chega sem, te bate acelerado Vai contando os ponteiros pra ficar do teu lado Eu quero ser teu amor Não importa o que aconteça Mas pra isso vingar tem que ser diferente Cada um de nós dois tem que pensar Mais um pouco na gente O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por mim Quero guardar Bem do lado do peito Larga logo esse boy Não dá um jeito O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por mim Quero guardar Bem do lado do peito Larga logo esse boy Não dá um jeito De se amar A gente tá tão gostoso Encontrando pra se amar toda semana Mas eu sei que você já tem um namorado Também sei que ele não quer me ver do seu lado Quando se encontra um amor Esses que abalam o seu mundo Coração chega sem, te bate acelerado Vai contando os ponteiros pra ficar do teu lado Eu quero ser seu amor Não importa o que aconteça Mas pra isso vingar tem que ser diferente Cada um de nós dois tem que pensar Mais um pouco na gente O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por mim Quero guardar Bem do lado do peito Larga logo esse boy Não dá um jeito O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por mim Quero guardar Bem do lado do peito Larga logo esse boy Não dá um jeito O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por mim Quero guardar O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por você não vai mudar O que eu sinto por você não vai mudar Era um jeito de se amar Era um jeito de se amar